3, 2, 1... Eu não lembro de um outro Arrancadão que tivesse acontecido isso. Rapaz, o que anda esse é como um chiquinho. Salve, acelerados, sejam bem-vindos a mais uma rodada do Arrancadão Powered by Shell com duas novidades quentíssimas do mercado brasileiro. O meu xodó aqui, o Sven, que vocês já conheceram, o Volvo XC40 Recharge. Agora todos os Volvo XC40 têm esse powertrain híbrido chamado de Recharge Ford, que traz 262 cavalos contra a Gerson Campos. A mais nova novidade da Ford do Brasil, Ford Bronco Sport. Discorra a respeito. Tem dois Broncos, como você bem explicou lá, link na descrição. O Cássio fez um vídeo bem completão aqui mostrando esse carro em detalhes. Tem um Bronco montado sobre chassi, né? E o Bronco Monoblock, que vai ser aí o seu SUV do dia a dia. E se você estiver disposto a pagar aí um pouco mais de mil reais, custa na faixa de 256 mil o Bronco, por 250 cavalos, esse moderno 2.0 EcoBush. Que é um motor muito legal, mas não é um powertrain híbrido como o do Volvo, né? Ambos aqui abastecidos com Shell V-Power, a gasolina aditivada que garante performance e durabilidade para o seu motor, principalmente no nosso xodós. A gente sempre usa Shell V-Power e agora você pode abastecer com desconto. Com a nova promoção da Shell você ganha 15 centavos de desconto por litro em três abastecimentos, pagando com o aplicativo Shell Box. Então baixe o app, insira o código menos 15 e aproveite esse desconto. E também já deixa aí o seu comentário, o que você prefere? A modernidade do Volvo híbrido ou essa concepção raiz, né? Trazendo à tona um carro aí de muita tradição da Ford com o Bronco. E quem leva na linha reta, Cássio? Muito parecido em matéria de ficha técnica, inclusive em matéria de preço, né? Porque esse aqui é o XC40 Recharge R-Design, topzera de linha, 291 mil reais. Mas você entra nesse mesmo powertrain no XC40 Recharge também na casa de 250 mil. Então, concepções muito diferentes para números muito parecidos. Bora ver como eles se dão na pista. Bora lá, deixa o like aí. Gostei já, primeira impressão. Temos assentos com controles elétricos. Como diria o poeta, agora vou calçar meus capacetes. Carregador por indução, já vejo que temos aqui ar-condicionado de duas zonas, já vejo que temos também um interessante. E este Bronco Wild Track aqui, ele traz um pacote inspirado nas duas versões de topo de linha vendidas nos Estados Unidos, a Badlands e a First Edition. É um carro bem completo, bem estiloso aqui, ó. Um cavalo nos bancos, aqui esse couro Alcântara, como queiram, contrastando com uma costura com um tecido mais cinza aqui. É um carro para quem quer sair um pouco do trivial nos SUVs, né, Cássio? Quer ser mais descoladão, não quer ter aquele SUV geladeirão prata ou preto com rodas convencionais e com interior convencional. É, eu até falei no evento de lançamento desse carro, ele me lembra, assim, espiritualmente Land Rover Defender, né? É, digamos que um Land Rover Defender mais acessível aí com os modos de tração, mas olha só que legal, Gerson. Eu já estou aqui há mais ou menos um mês com o Sven e aprendi algumas coisas que, em relação ao vídeo de apresentação desse carro, eu ainda não havia mostrado. Primeiro eu vou mostrar para vocês, em números aqui, ó, o carro está com 1.127 quilômetros, então eu já fiz mais de 1.100 quilômetros com esse carro. Sabe quantas vezes eu abasteci? Quantas? Uma vez coloquei 150 reais. Por quê? Descobri alguns modos interessantes, ó, você tem o modo B aqui no câmbio, né, que é um modo que recarrega mais a bateria, mas principalmente para conseguir essas autonomias muito boas, você tem aqui o modo Charge, em que o motor passa a carregar a bateria híbrida, você abre um pouco mão de potência em troca de estar sempre com a bateria carregada, então eu fiz os 150 quilômetros aqui até a nossa pista de testes, ó, e mesmo assim cheguei com quase meia bateria, apesar da bateria ter, teoricamente, autonomia de 47 quilômetros. Então, se você usa o modo Charge, você consegue fazer com que o motor a combustão abasteça a bateria em movimento, e com isso você consegue rodar 1.127 quilômetros, gastando apenas 150 reais de Shell V-Power, isso é legal demais. Muito bom, você deve estar gostando, e a Roberta deve estar gostando mais ainda também de economizar e andar no subvisão tão legal. E esse aqui a dona Natália também gostaria, viu, porque ela adora cavalo, ó, já pareceria feito sob medida. Temos aqui 9 airbags e temos aqui 7 modos de seleção aqui de tração. Bom, já vou desligar aqui os controles de estabilidade para largar um pouquinho mais forte. Esse carro pesa 298 quilos a menos que o Volvo aí, Cássio. Então são muito parelhos na arrancada, mas o poder do elétrico é esse que vai ajudar bastante. É, eu tenho um pouco mais de potência, um pouco mais de torque, mas por ser um híbrido com tração integral, como você também tem aí, ele é um carro de 1.800 quilos. Eu acho que a disputa vai ser muito equilibrada, pelo menos é o que as fichas técnicas indicam. Vamos lá, estamos por conta do senhor Marcelo Mococa Moura. Olha! Rapaz, o que anda esse Atomuxo aqui, hein, gostei? 0 a 100 menos de 7 segundos, que são 6,9 na ficha técnica. É, aí são 6,9, aqui são 7,2. Mas vem buscando o Volvo, ó. Vem buscando, vem buscando. 146 por hora. Passei a 150 ali, já estava ganhando. Da porrada inicial aí do Broncão, parece ser um pouco mais agressivo ali na primeira marcha. 3, 2, 1... Crise! 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 1. 2. 2. 3. Vamos ver no zero a mil, eu acho que a gente vai chegar mais parelhinho lá no fim. Eu acho que a diferença de peso também, esses quase 300 quilos a mais do Volvo para sair da imobilidade, realmente o Bronco tem uma vantagem aí. Então quer dar o vai aí? Vamos lá! 3, 2, 1, vai! Até um pouquinho atrás agora. Primeira, segunda, terceira, agora você saiu um pouquinho melhor. Mas é muito boa, mas é a impressão que a gente teve. Porque qual é a diferença aqui também? Eu tenho o câmbio de dupla embreagem, né? As trocas são mais rápidas. Mas agora ele aparelhou de novo! E eu estou chegando perto do limite dele. Olha, 1,76, vai passar 180 aqui certinho, aí parou 180. É, eu estou chegando aqui no 180 e aí ele é limitado. Olha, 1,96. Aqui está. Vamos lá. Vamos lá! Estamos com as coisas viva do limite. Eu não lembro de um outro arrancadão que tivesse acontecido isso. Saiu na frente, ficou atrás e passou. Duas trocas de posição, né? Normalmente, às vezes, tem uma troca de posição. Mas o carro que é ultrapassado, depois de conseguir dar o troco, eu não lembro de ter acontecido. Também não lembro. Uma coisa que eu gostei no Bronco aqui é a famosa área envidraçada, né? É um carro que te dá realmente bastante oportunidade de curtir a natureza, porque ele tem uma sensação de amplitude muito boa. É uma coisa que a gente não fala muito aqui, a gente costuma falar mais de potência, de torque. Mas você vê, por exemplo, um carro como, exagerando aqui pro lado oposto, um Camaro, que é um carro que você sente abaixo, tem pouca área envidraçada, é um carro que tende a te estressar um pouco no dia a dia. E um carro com uma área envidraçada mais gostosa, com teto panorâmico, é algo que te agrada aí pra usar no dia a dia. Agora, o Powertrain 2.0 EcoBoost aqui está muito afinado com o Bronco, gostei demais, viu? É, eu até abri o teto solar panorâmico aqui, o tetão é sempre muita dieta e treino, mas você matou, Gerson. É uma das grandes coisas que explicam aí a popularidade dos SUVs e o quão é gostoso ter um SUV como esse aqui pra usar no dia a dia. Tem muito a ver com isso, né? Visibilidade muito boa, você senta mais alto, grande área envidraçada, é um carro muito confortável, muito amigável, né, pro usuário no uso diário, né, com perdão da redundância. E da rima, né? Aqui eu tenho modo manual também, são sete marchas e trocas no volante, vamos ver se essas trocas aqui aceitam reduções, ó, até aceita aqui, ó, tem quarta marcha. Vamos aqui no rolling start, então, 50 por hora. E esse Bronco e o Volvo também, acho que são carros legais, você dá uma personalizada, né? É, você tem bastante opção de coisas para personalizar. O pulo em segunda do XC40 é melhor, aí parece que na terceira o Bronco tem, mas ó, é nariz com nariz, amigo. Agora ele vai passar, será que vai voltar? Ó, vamos ver o Bronco. Olha o Bronco, volta aqui, ó, laçou! Volta! É, ele quer ver sabe com o quê? Porque aqui eu já tô a 172. É, ele talvez vá começando... Ele começa a chegar perto do limitador, ele já vai... Ele não limita de uma vez até por questão de segurança. Exato, ele faz de forma gradual. É, é o que explica, porque não tem nenhuma lógica, isso que aconteceu diante dos outros arrancadões que a gente já fez aqui, o Bronco voltar a buscar. Então, para resumir aí para a galera, no 0 a 400 o Bronco tende a levar, né? O Volvo deve chegar com uma velocidade mais alta, mas digamos que de 0 a 100, de percurso curto ele é mais rápido o Bronco, mas ali até 160 por hora o Volvo vai na frente, a não ser quando começa a ser limitado. E duas coisas importantes de se ressaltar também, né? Primeiro que no mundo real você não vai perceber nenhuma diferença entre os dois no detalhe. E segundo, que o Volvo faz 25 km por litro de média no Inmetro, né? Justamente pelo powertrain híbrido. Então, você ter um patamar de performance parecido com um consumo muito inferior mostra um pouco qual é a filosofia por trás desses powertrains híbridos. Muito bem! E aí galera, qual é o seu preferido? Deixa aí nos comentários o que você achou, deixa o seu like e não se esqueça de abastecer sempre com Shell e aproveitar o desconto. Código é menos 15? Menos 15, abasteça sempre com Shell V-Power mesmo se você tiver um híbrido aí que não precisa abastecer tantas vezes assim. Valeu demais, cuidem-se bem, aquele abraço! Valeu demais! É levantar poeira... Perder a estribeira... Swing, swing, pra você, pra mim... Tchau, tchau!